Vamos falar agora de esporte. A equipe das Abelhas Rainhas de Picos estreou bem no Campeonato Piauíense de Futebol Feminino. Em partida realizada na noite do último sábado, goleou o Skillhead com placar de 5 a 1. No outro jogo da rodada, o Tiradentes venceu o Piauí por 7 a 0. O jogo entre Abelhas Rainhas e Skillhead foi realizado no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Em razão de lesões, o confronto teve que terminar antes dos 39 minutos do segundo tempo, por falta de jogadoras. Skillhead terminou com 7 atletas em campo. Marcaram para as Abelhas Rainhas as atletas Patrícia, Drica e Carla. Leila descontou para o Skillhead. A equipe picoense folga na próxima rodada e volta a campo no dia 25 de novembro, quando enfrenta o Tiradentes. Então, parabéns aí às atletas picoenses que estrearam com o pé direito, fazendo bonito no Piauíense Feminino.